Coisa de Deus, um coração de criança Coisa de Deus é a fazenda da esperança Uma experiência concreta que eu estou vivendo no momento, né? E hoje também eu vou viver, que é levar o jovem à audiência, né? E eu me vejo nele, né? Quando eu cheguei, antes de vir, eu fui nas audiências, né? E hoje eu posso ver que eu saí do fundo do poço mesmo, né? E por quê? Porque eu estou levando o jovem em uma audiência, é uma responsabilidade enorme, né? O que eu aprendi não foi nada, foi só coisa que não presta Então eu passo para eles E hoje eu assumo a responsabilidade de estar de frente de um juiz e falar isso Que eu já passei por isso e ele pode conseguir Se eu conseguir mudar minha vida, por que ele não pode? Vai dar uma chance para eles Porque eles são nem melhores e nem piores que nós Eles são igualmente Só são tratados diferentes pelo mundo, né? Olá! No programa de hoje vamos abordar o tema do Boletim do Embaixador deste mês Madrinhas e Padrinhos Eles têm como serviço acompanhar de perto os recuperandos em diversas atividades Como nos trabalhos manuais, aconselhamentos e no contato com as famílias No mês passado, nosso boletim falou sobre os coordenadores que são os jovens Que já estão há alguns meses em recuperação E recebem os que chegam para auxiliá-los Principalmente nos primeiros meses A função de madrinha ou padrinho pode ser exercida por alguém que viveu no mundo das drogas Recuperou-se e decidiu doar um determinado tempo Ou o resto de sua vida pelos jovens Mas em diversos casos, voluntários têm encontrado na doação um sentido para a vida Como é o caso de Zunilda Irmã de um ex-recuperando do Paraguai E que vive no centro feminino, em Guaratinguetá, São Paulo Ele foi internado Pensei a Lleve, escutava os testemunhos da gente Me chegava porque eu estou sofrendo isso, eu sofria isso Então foi assim, minha irmã terminou seu ano Ficou três anos mais Então eu falando assim com a gente da fazenda Eu falava, eu posso reunir a gente e fazer uma coisa mais E falaram que sim Então com uma irmã de outro recuperando Começamos a ligar para a família e para o S Começamos a juntar, fazemos uma atividade fora da rotina E começamos a ir Começamos a dar testemunho na igreja, na escola E as pessoas iam acercando-se a nós Especialmente assim, tipo a mim Porque eu difundia demais Depois Depois disso Eu comecei a fazer a entrevista da gente Assim, de las triais Acolhava a família Em cada encontro que havia, eu estava Em um encontro que de Guarachín Eu venia de Paraguai aqui Eu fui para a Argentina E depois de um ano de voluntariado Eu fiz o meu pacto Na fiesta de 30 anos Vim de África A fazenda de África Eu me apaixonei por o testemunho das meninas Especialmente de Maria Que é uma responsável agora Eu falei para ir assim Eu quero doar minha vida Mas ainda não posso por minha faculdade Que eu faço? E ela me propus ir na África De misión por três meses Que foi no primeiro de março Então, eu coloquei essa meta em minha cabeça Eu fiz todo o caminho em meu país Minha faculdade E com toda a minha família E vim Como madrina Eu tenho que ter, primeiramente, muita paciência E sabedoria Porque As meninas Como eu falei São um cristal Uma palavra mal colocada Eu posso quebrar esse cristal E além disso Já vem da fora Muito machucada E um jeito de falar Já pode machucar também Então, eu trato de imitar a Maria Ser amor Pero firme Juliana recupera-se em Guaratinguetá Ela vê na madrinha Uma referência para mudar de vida Mesmo porque Ela é uma pessoa que me guia Ela é uma pessoa que eu tenho do meu lado Onde eu abro o meu coração Eu faço uma comunhão com ela Digo o que eu estou sentindo O que acontece diariamente na casa Com as meninas Ela serve para me orientar Ela serve para me corrigir Muitas vezes E é através dela Que eu vou enxergando O que eu tenho que mudar em mim Onde eu tenho que melhorar O quanto eu ainda tenho que me fazer pequena O quanto eu ainda tenho que aprender Com os outros e com as situações Quando vivia nas ruas de Guaratinguetá Glauber foi ajudado por Rodrigo Que já era voluntário da Fazenda da Esperança Hoje ele se recupera Na Fazenda das Pedrinhas Onde Rodrigo é seu padrinho E tinha 30 anos da fazenda Que foi na igreja que eu ficava bebendo Com os pessoal Aí foi os pessoal da fazenda Para lá Para dormir lá Por causa que ele parece que estava tendo jogos No centro feminino No centro masculino E eu estava bebendo ali E conhecemos os padrinhos E não sabia que era padrinho E chegou uns certos dias Conhecemos o Rodrigo Que é o padrinho Ele chegou E foi e falou assim A gente não vai tomar café aqui hoje Mas vamos Eu posso fazer o seguinte Espera só um minuto Ele pegou, falou nada Desceu Daqui a pouco ele voltou Com sete pães Chegou e falou assim O que eu posso te dar para vocês Esses sete pães De fome vocês não vão passar Pelo menos isso aqui É um ato que eu posso estar dando para vocês A gente está trabalhando junto Limpando uma área Rastelando, capinando E ele do nada Ele veio me chamar para conversar Diz que estava com dificuldade Que iria embora E na mesma hora A palavra me cobrava Fazer-se um Então eu chamei ele para conversar Fomos para perto da cachoeira Um ambiente mais tranquilo Onde estava só eu e ele E Jesus no meio Então a gente conversou Ele contou as dificuldades Os traumas E eu vi que a história dele É muito sofrida Assim como a de todos nós E com essa experiência O meu responsável lá atrás Conversava comigo Eu pude estar colocando em prática Fazendo um com ele Escutando acima de tudo E depois podendo dar aquela tranquilidade Para ele Que ele precisava Para poder continuar Caminhando Desistir da ideia de ir embora E tudo que ele passou Já passou Que construísse agora Que a gente podia caminhar junto Que ele tenha com quem contar Comigo Com os coordenadores Com os irmãos dele de casa Graças a Deus Ele está aí firme Ele disse que quer Terminar o ano Fazer uma experiência também Assim como eu fiz E isso me deixa muito feliz De saber que Eu tive parte Nessa escolha dele De não ter ido embora De querer ficar mais um pouco De concluir realmente alguma coisa Lá fora a gente não conclui nada Deixa tudo pela metade Então eu fico feliz De ter ajudado De ter dado certo Hoje ele está aí Está feliz E eu estava de padrinho na casa Quando ele estava lá em cima E hoje aqui embaixo também Tem sempre umas mudanças E hoje Eu tenho a graça De estar com ele E com tantos outros Também na mesma situação E de poder também Estar tendo a oportunidade De servir E eu estando aqui Aí tem uma caminhada Que a gente faz Lá em cima do morro Que é colocar a bandeira Da triagem E aí subindo Colocando essa bandeira É tipo uma vitória Chegar até lá em cima No pico do morro Para mim foi uma vitória E descer Eu conversando com ele Eu peguei e falei Os 30 anos da fazenda Você estava aqui? Eu falei Eu peguei e falei Mas você estava lá na Glória? Que é a noite que eu ficava bebendo Eu falei Eu estava Você não está lembrado de mim? Ele falou assim Não Eu sou aquele rapaz Que pediu Para você um café da manhã Um dia lá E eu falando esse ato Para ele Ele ficou até emocionado Eu também fiquei emocionado Eu estava na rua E partir de lá Eu já tinha conhecido ele E entrando aqui Hoje Quem que é meu padrinho É ele Deus já Colocou essa aliança Eu e com ele E eu agradeço muito a fazenda Agradeço muito a ele Se não fosse ele Essa estrutura dele Da fazenda Eu não estaria bem Aqui até hoje Nessa caminhada Deus é amor É pai É vida É a verdade Liberdade Presença viva Entre nós Deus é amor É pai É vida É a verdade Liberdade Presença viva Entre nós Aí no meu quinto mês Eu tive a experiência Do perdão com minha mãe E aí fiz o perdão com ela Na visita E também ela veio Com a notícia Que ela estava com câncer Isso me abalou muito Na minha recuperação Eu queria ir embora Aí fiquei em dúvida Fiquei em dúvida Se eu ia embora ou não Aí decidi dar o meu sim Porque eu fiz um propósito Com Deus Não minha mãe Então eu decidi dar o meu sim A partir do momento Que ela falou Que estava com câncer Eu só poderia orar por ela Eu não poderia largar Minha recuperação Que não estava concreto ainda E ir para ajudar ela A decidir ficar Todos os padrinhos Me ajudam aqui Não só eu como a todos O Rodrigo Foi um que me ajudou muito Ele teve um dia Que eu estava muito triste No segundo mês Perdi uma tia E estava sofrendo com isso E essa tia minha Que eu perdi Ela me ajudou muito também Vim para cá Sempre ela estava falando William, vai para a fazenda Vai lá, vai se internar Vai se recuperar E eu compartilhei com o Rodrigo Estou com o segundo mês Estava com o segundo mês na época Estou com vontade de ir embora Eu perdi uma tia Não aguento mais Sofrendo Aí eu peguei e falei para ele Que a dificuldade dele Não era nada Comparando com a dos outros Que tinha Assim É uma dificuldade A tia dele faleceu Só que eu passei por A dificuldade que eu estava tendo Com minha mãe A dificuldade que eu estava tendo De aceitar A não sair daqui E ajudar ela E sim poder ajudar ela Estando aqui dentro Aí eu passei para ele Que ele poderia se ajudar Rezando Colocando a intenção do texto Não tendo vergonha De falar O que ele precisasse De compartilhar Se não tivesse Alguém da casa Que ele estivesse próximo Poderia compartilhar comigo E a minha vontade Era ser condenador da triagem E não fui Aí Deus me deu Uma vocação maior Que é ser padrinho da triagem Então isso Me deixou Muito feliz Sem ele A gente não caminha Porque ele que corre atrás Se a gente estiver Passando mal Alguma coisa que leva A gente no médico Compra um remédio Para a gente Liga para a família A família liga Para saber como é que a gente Está E ele que passa tudo A base da fazenda Para a gente Como que a gente deve Seguir as normas Da fazenda É como um espelho A gente espelha nele Para a gente ser igual E é isso Que eles passam para mim Até de puxar a orelha Como um pai Como uma pessoa Que está ali do seu lado Não vai para esse caminho Porque esse caminho Não é certo Vai para esse Que esse aqui Você vai seguir E vai seguir em frente Isso que ele me passa Essa segurança Ajudar os que precisam Nos momentos mais difíceis É um dom que Deus nos dá Nós vamos agora Para um breve intervalo E voltamos rapidinho Com mais experiências De nossos jovens Até já Coisa de Deus Amor demais E ir para lá Na fazenda Aperança Nesse dia das crianças Compre um mega kit Ele tem um quebra-cabeça Que vira um jogo de tabuleiro E um DVD interativo Você ganha de brinde Dez livrinhos da Bíblia E também O Homem Novo Ajuda a Fazenda da Esperança Você vai me deixar Muito feliz E também me contraboir Para a alegria De muitas famílias Feliz Dia das Crianças Coisa de Deus É a Fazenda da Esperança Voltamos com o tema Do Boletim do Embaixador Deste mês Madrinhas e Padrinhos Jair e Rose Formam um dos vários Casais voluntários Na Fazenda da Esperança Que desempenham O papel de padrinhos Eles viviam no Rio Grande do Sul Onde conheceram a comunidade E decidiram doar suas vidas Pela recuperação dos jovens Esse menino chegou Para trabalhar comigo Muito difícil Eu não entendia Porque ele estava Sempre de cabeça abaixo Sempre fechado Mas aos poucos Eu ia vendo Que eu precisava muito Escutar ele Então depois do trabalho Ele sentava Tomava um chimarão Sentava no pasto Assim Trabalhando Eu podia escutar muito Ele fazíamos muita comunhão E assim foi mudando Eu via cada dia Ele aumentava mais o sorriso E ia levantando os olhos Começava olhando os olhos Então Acho que umas duas semanas Depois O responsável Que era o padre Vinicius Falou para mim O que você fez com esse menino E eu falei Nada Simplesmente eu vi O que ele tinha para falar E algumas Algumas vezes Falava algo Mas muito pouco Simplesmente Estar junto Hoje eu fico muito feliz Porque Depois de uma experiência em casa Hoje ele é padrinho Na fazenda de Braga No Rio Grande do Sul Então Isso para mim é um fruto Desse amor que você vive aqui Então Isso me deixa muito feliz Tenho Quando eu estava com oito meses Minha mãe ficou sem falar Seis anos Ela teve um AVC E eu estava esperando Uma mensagem dela Que ela ia fazer a cirurgia E aí o Jair chegou Para me falar Sua mãe ligou Ela pediu para te falar Que foi ela que ligou Foi quando ela voltou a falar Isso Ele trouxe um recado para mim Que na minha recuperação Deu mais incentivo ainda Para terminar a recuperação Nossa missão é como família Mostrar que mesmo Com todas as dificuldades A gente está junto Está presente Está presente na família Está presente com elas Mostrar que o problema é pequeno Que se a gente está disposto A amar A recomeçar todo momento Dá certo Aí onde eu falei Para meu responsável Que eu queria fazer uma missão Eu queria fazer uma missão Aí falaram para mim Que eu Tinha que vir aqui no Brasil Eu queria ficar Mas Tô para a vontade de Deus Tinha que fazer isso Eu vim aqui no Brasil E falaram para mim Para que fique aqui no centro No centro masculino A experiência mais forte Que eu tive aqui como padrino Foi com um menino difícil A primeira vez Para mim foi O idioma Para mim foi difícil Nos primeiros tempos A cultura Tudo Eu não entendia nada Mas Tratando de De fazer a vontade de Deus Se foi dando as coisas E a experiência mais forte Que eu tive Foi com um menino Que Que estava com uma dificuldade Que falavam Que fumou cigarro Que isso E então Aí eu fico Eu fiquei perto De um menino E falei para ele Você fumou Você fumou cigarro Falei para ele Não, não fumei Não fumei Então eu fiquei Morri a minha vontade E aí falei Eu tenho que amar A esse menino Eu amei a esse menino Amei Mais ou menos Um mês Um mês Mais ou menos Depois de um mês Ele não aguantou E falou para mim Eu padrino Eu realmente fumei Eu queria pedir desculpa A você E para mim Foi um fruto Tão grande Porque Através desse amor E essa perseverança Que eu Que eu fiz Em minha caminada Em essa caminada De padrino De um mês Para mim foi muito bom Porque ele foi dando passo Depois ele ficou Como um ponto de luz Na casa Ficou ajudando Ao outro Para mim foi um fruto Muito grande Para mim Esse amor Que eu percebi Com esse amor Menino Ficou difícil Para mim Eu começava a pensar Muito Nas coisas lá fora E tal Na verdade Eu estava fugindo Dos problemas E Eu vi Que era uma coisa Que não era de mim Não era o meu propósito Que eu vim buscar E o padrinho Ele me ajudou Nesse sentido Assim Um dia Ele chegou E Ele percebeu E veio conversar Comigo O que estava acontecendo E tal Eu falei para ele O que eu estava pensando Que eu estava Querendo desistir E tal Que estava difícil Para mim No momento E Aí ele me orientou Ele falou O que eu devia fazer E tal Eu Comunguei Antes Eu fiz a confissão E através Isso aí Só abriu Meus caminhos Mas assim Foi porque Eu ouvi Ele Ele me deu Tipo Como se fosse Jesus Mesmo falando Para mim Através daquela pessoa Que era o padrinho Ele falou Para mim Tipo Faz isso Faz aquilo Que vai dar certo E eu pensei Uma pessoa Com quase 25 anos De fazenda Já tem uma experiência Muito grande Catarina conheceu Ao Fazenda da Esperança Na Alemanha Em 2006 Quando vivia Dificuldades De relacionamento Com sua família Morou com as jovens Em recuperação E um ano depois Pediu para vir ao Brasil Doar-se Hoje Ela conta Como tem sido A experiência De ser madrinha Das meninas Que chegam Em busca De uma nova vida Você veja Ela chegando No momento Por exemplo A mãe até entrevista Chega meninas Mas você veja Por exemplo Até o outro Chega 15 dias Chega mais Alguns Elas fazem Alguns passos São pequenos Mas elas fazem Então é isso Para mim É significante Porque Você mora aqui Você dorme Muitas vezes 11h30 10h 9h30 Acorda cedo Pode ser Com risada Com briga Tudo Mas no outro dia É outro dia Então no outro dia Você veja Pode ser um dia ruim Mas no mesmo dia Eles recomeçam Com coisas pequenosas Ajudam um ao outro Tinha muitas situações Que já aconteceu aqui Mas fora desse aqui Um lugar Que eu me sinto muito realizado Porque eu me lembro muito Nesse sentido Como eu cheguei E como eu fui questionadora Partia com a autoridade Quis me fazer De não entender E como assim Minha responsável Tinha a paciência Não compartilha Na frente comigo Mas me tentou explicar Até assim Fora assim A noite Ela me chamou Para a coloque Porque pedi para ela E ela me explicou Explicou para mim Profundamente O que é comunhão De experiência Comunhão de alma Porque não entendi Passar para elas As orações Então Até o terço O que significa Quando eu entendi O terço Passar tudo para elas Tentar passar Então tudo assim Eu me lembro Muita situação Como eu fui acolhido E como eu posso acolher As pessoas também Que chegam Então no mesmo sentido Que eu recebi Eu também quero dar Não quero deixar de passar Muitas vezes assim Que Que eu me sinto aqui Eu me sinto feliz Antes não tinha esperança De vida Hoje eu tenho E confio muito em Deus Que está tudo dando certo Na minha vida O que passou Passou O tempo que eu usei Usei O que eu aprendi de errado O que eu aprendi de bom Eu só pego o que é de bom Hoje E tento fazer o melhor Para o outro Para mim mesmo Para a minha família Eu falei para ela A felicidade Só vem do Evangelho De a vivência De a palavra concreta Amor O que é o que mais gosta Hoje eu não tenho nada dela E Deus me ofereceu Uma nova oportunidade E eu aceitei Porque Ele está sempre junto Com a gente Fazendo esporte Jogando futebol Ter uma grandeza Que você pode sentir Nas coisas pequenininhas Meu objetivo é Como é que se diz Receber de graça E dar de graça Quando a gente está disposto A amar Tudo dá certo Mas Pela paixão Que eu tenho por esse lugar E por Amar o que eu faço Que é Poder me doar Sou muito feliz hoje Graças a Deus Graças a Deus E a Fazenda da Esperança Dia a dia Mais alegria Por mais dificuldade que tenha Por mais Longe que tenha Minha família Os meninos Me estão dando A felicidade Dia a dia mais Doar sua vida Pelos outros É uma das formas De viver o amor Que nossos jovens Aprendem na Fazenda da Esperança Venha você também Fazer parte conosco Entre em contato E receba nosso Boletim mensal Na próxima semana Vamos mostrar como foi A inauguração da Fazenda De Aurilândia Na Diocese de São Luís De Montes Belos Em Goiás Até lá Se Deus quiser Tchau Coisa de Deus Um coração de criança Coisa de Deus É a Fazenda da Esperança Coisa de Deus Um coração de criança Coisa de Deus É a Fazenda da Esperança Coisa de Deus Coisa de Deus Coisa de Deus